Alô Brasil, festa é para o mundo inteiro, a maior festa audiovisual do Brasil. Vem aí! Joga na flor! Olha a beija-flor aí gente! Sou negro da raça, do sangue na flor, o guerreiro beija-flor, a minha beija soberana. Pegar da sua alma africana, sou negro da raça, do sangue na flor, o guerreiro beija-flor, a minha beija soberana. Pegar da sua alma africana, vem na batida do tambor, soltar na memória de um piu. Fala cansada, mãos calejadas, nossa menina o beija-flor. Vem lá! Amor e da vida, raízes na percimência e rão, na crença de tribos antigas. Ficou-se incorporada nesse chão, num invasor, empurrou o mar. Partiu em busca de riquezas e encontrou nesse lugar. Novas índias, outras belezas, destino trocado, tratando-se paz. Amor e da vida, raízes na percimência e rão, na crença de tribos antigas. Amor e da vida, raízes na positividade e brincou. Que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da Ignair, ou Citizen. Amor é raça, divina ele é testemunha dos trilhões, eu vi. Mas pra thought, é que tem 나ções. Mas a negritude se combaça, a chama das vozades não se afasta, Olha a goleira na roda e vem sambar Na chica do balelé, cor e do ar Nessa mistura eu passo o carnaval Canta de neve, equatorial Criança, levanta a cabeça e vai embora O mar que trouxe a dor, riqueza flora Tem uma safia agora Quem beija essa flor, não chora Tomei-me na raça, do sangue na cor Um beijo, um beijo na flor A minha deusa soberana Pegada sua alma africana Tomei-me na raça, do sangue na cor O beijo, um beijo na flor A minha deusa soberana Vem com o mundo, rapaziada Pegada sua alma africana Pegada a batida Pegada a batida, do sangue na cor O Milópolis A minha deusa soberana Vem com o mundo, rapaziada O milagre é a batida, do sangue na cor O milagre é a batida, do sangue na cor O milagre é a batida, do sangue na cor Canto rei, que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da Guiné, negro branco, é negro branco, liberdade, sua piedade parede, saudade. Canto rei, que não perdeu a fé, era meu irmão, filho da Guiné, confunda, confunda, divina linda testemunha do Deus, eu vi as gravidão em relação. As anegritudes se comprasam, a chama da igualdade não se apaga, olha o problema na hora que tem samba, na chuva do mar é levo, o olho do mar, nessa mistura eu faço o carnaval, canta que é equatorial, criança, criança. Seu rocha dava me dá a história, o mar me trouxe amor, ninguem amor, vem com a família agora, quem deixa esse amor nos coloca. Tô dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beijapô A minha beija soberana Pegar na sua alma americana Tô dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beijapô A minha beija soberana Pegar na sua alma americana Pegar na sua alma americana É isso aí, meu povo O bebê, o beijapô Mais uma vez A nossa beija soberana Faz um bonito carnaval pra vocês Alô, Brasil Esta é para o mundo inteiro A maior festa audiovisual do Brasil Joga a voz Olha o beija-flor Olha o beija-flor aí, gente Tô dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beija-flor A minha beija soberana Pegar na sua alma americana Tô dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beija-flor A minha beija soberana A minha beija soberana Pegar na sua alma americana E o beija-flor Vem na batida do tambor Voltar na memória do fio Fala cansada, mãos calejadas Nossa menina beija a flor Veja, amor e da vida Raízes da persimensidão Na crença de tribos antigas Força incorporada nesse chão Um invasor de proa Partiu em busca de riquezas Que encontrou nesse lugar Novas índias, outras realidades Destino trocado, tratados e falhos Olha só os olhos dos ancestrais Ele canta, ele clama, viveira Simfonia das flores, a verdade Um alto e canto rei Que não perdeu a fé Era meu irmão, filho da Guiné Ele canta, ele clama, viveira Simfonia das marães, saudade Uma peita do rei Que não perdeu a fé Era meu irmão, filho da Guiné Que não perdeu a fé Oh, Po'mosa, moça Divina a ilha, testemunha dos grilhões Eu vi As tradições tão ebenações Mas a negritude se combraça A chama da igualdade não se apata Olha a morena na roda e vem samba Na chica do balé é oi do ar Nessa mistura eu faço carnaval Canta, rime, ematorial Criança, levanta a cabeça e vai embora O mar que trouxe a dor, riqueza, flora Tenho uma família agora Quem bebe essa flor não chora Tomei-me na raça, no sangue, na cor O rei, o rei da flor A minha deusa soberana Cegada sua alma africana Tomei-me na raça, no sangue, na cor A mão, o rei, o rei da flor Vai sumir, a minha deusa soberana Vem pro mundo, rapaziada Tomei-me na raça, no sangue, na cor Pega a batida Cega a batida, cega a batida do sangue Luz, nilópolis A minha deusa soberana Vamos lá! Abre a chave, boas cabejadas O caminho tem o amor Seiva! A árvore da vida Raízes e cadernos nesse campo Na pressa de filhos antigos Força incorporada nesse chão O invasor se roubar Partiu em busca de riquezas Que encontrou nesse lugar Novas igrejas, outras peleiras Destino contado, nata participado Manejou os olhos dos ancestrais Negro planta, negro clama Liberdade, simbolia da companhia Saudade, um africano rei Que não perdeu a fé Era teu irmão, filho da Guiné Negro planta, negro clama Liberdade, com a minha tarde Valente, saudade Um africano rei Que não perdeu a fé Era teu irmão, filho da Guiné Moncana, alora Divinalia testemunha Tu, hoje eu vi As camis dão em relação Mas a negritude se contraça A chama da gozada não se apaga Olha o problema na moda e tem samba A estuda do mar é levo, o olho do mar Nessa mistura eu faço parnaval Canta que mexe, equatorial Priança, eu peço a cabeça e vou embora O ar que trouxe a bola e quei na voz Vem com a família agora Quem deixa essa morra nos cora Tô dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beija-flor A minha deusa soberana Que dá na sua alma africana Tô dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beija-flor A minha deusa soberana Que dá na sua alma africana Tô dentro da raça É isso aí, meu povo O bebê, o bebê, o bebê Mais uma vez A nossa beija-flor Faz um bonito carnaval pra vocês Alô, Brasil Esta é para o mundo inteiro A maior festa audiovisual do planeta Joga a voz Olha o beija-flor aí, gente Sou dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beija-flor A minha deusa soberana Pegar da sua alma africana Tô dentro da raça, no sangue e na flor O bebê, o beija-flor A minha deusa soberana Pegar da sua alma africana E uma é da batida Vem na batida do tambor Voltar na memória dos dois Fala cantada, mãos calejadas Ouça-me e no beija-flor Vem na amor e da vida Raízes na pertenência e não Na pressa de tribos antigas Força incorporada nesse chão No invasor, no pro ar Partiu em busca de riquezas E encontrou nesse lugar Novas índias, outras belezas Destino trocado Tratados e falhos Panejou os olhos dos ancestrais Feito, canta, negro, clama Liberdade Sinfonia das marais A cidade No africano rei Que não perdeu a fé Era meu irmão Filho da Guiné Feito, canta, negro, clama Liberdade Sinfonia das marais A cidade No africano rei Que não perdeu a fé Era meu irmão Filho da Guiné O foco, nossa, famosa Divina ilha Testemunha dos trilhões Eu vi As praves não erguem nações Mas a negritude se combraça A chama da igualdade não se apata Olha a morena na roda e vem samba Na chica do balé Na chica do balé Lé Por isso ar Nessa mistura eu faço carnaval Canta, Guiné Equatorial Criança Levanta a cabeça e vai embora O mar que trouxe a dor E queza flora Tem uma família agora Quem beija Quem beija essa flor Não chora Tomei-me na raça Do sangue e na cor O guerreiro O guerreiro O guerreiro A flor A minha deusa Soberosa Pegada Tua alma Africana Tomei-me na raça Do sangue e na cor Alô, meu guerreiro O guerreiro O guerreiro Vai sumir Vai sumir Vem com o mundo, rapaziada Queza a batida Queza a batida O guerreiro O guerreiro O guerreiro O guerreiro Vamos lá Minha deusa Mão deus Calejadas O guerreiro Queza a flor Seira Árvore da vida Raízes Da definicidão Da crença De vidas Antigas Força incorporada Nesse chão O invasor Se engromar Partiu em busca De riquezas E encontrou Nesse lugar Novas linhas Outras Peleiras Vestido Trontado Na tábua Se faz Varei aos olhos Do sancetais Nego canta Nego canta Liberdade Convida E se for minha tarde Paré Saudades Com a brinca do rei Que não vendeu a fé Era teu irmão Filho da Guiné Nego canta Nego canta Liberdade Nego canta Nego canta Nego canta A chama da galdade não se apaga, Olha o problema na roda e tem samba. A mistura do mar é levo, o olho do ar, Nessa mistura eu faço um cavalo, Canta que mexe, equatorial, Aliança, aliança, Eu tenho a cabeça e vai embora, O ar que trouxe a cor e quebra a voz, Tenho uma família agora, Que deixe essa cor no chão, Tô dentro da raça, no sangue e na flor, O bebê, o beija-flor, A minha beija soberana, Deixar na sua alma africana, Tô dentro da raça, no sangue e na flor, O bebê, o beija-flor, Ó minha beija soberana, Deixar na sua alma africana, O bebê, o barra e o beija-flor, É isso aí meu povo, O bebê, o beija-flor, Mais uma vez, A nossa beija-flor, Mais um bonito carnaval pra vocês. Alô Brasil, esta é para o mundo inteiro, A maior festa audiovisual do planeta, O bebê, o beija-flor, Ó minha beija-flor, O bebê, o beija-flor, Aí gente! Sou negro da raça, no sangue e na flor, O bebê, o beija-flor, A minha beija soberana, Deixar na sua alma africana, Sou negro da raça, no sangue e na flor, O bebê, o beija-flor, Vem na batida do tambor Voltar na memória de um fio Fala cansada, mãos calejadas Bolsa menino, vem na flor Vem na árvore da vida Raízes na vez imensidão Na frenta de tribos ansidas Força incorporada nesse chão No invasor, entrou o mar Batiou em busca de burguesas E encontrou nesse lugar Almas lindas, outras deletas Destinos trocados, tratados de paz Manejou os olhos dos ancestrais Nemo canta, nemo clama Liberdade, simfonia das varãs Saudade, um africano rei Que não perdeu até, era meu irmão Filho da vinheta ou formosa Divina ilha, testemunha dos brilhões Eu vi, as breves não erguem na sonho Mas a negritude se combraça A chama da igualdade, a chama da igualdade Quem beija essa flor Quem beija essa flor não chora Quem beija essa flor não chora A imagem do rio, a dança de mosca-deixadas, o caminho dentro da flor. Seiva, a folha da vida, raízes da terra e mestre dão. A crença de trigos antigos, os moços incorporados nesse chão. O invasor se tomou o mar, partiu em busca de riquezas e encontrou resíduos no mar. Novas lindas, outras peleiras, destino trocado, natal se faz. Parei aos olhos dos anjeitais, reclama, reclama, liberdade, simbolia das manhã e saudade. Com a fila do rei, que não venceu a fé, era teu irmão, filho da Guiné, negro canta, negro canta, liberdade. Com a minha fé, saudade, com a fila do rei, que não venceu a fé, era teu irmão, filho da Guiné. Com o homem, eles vão mora, divinaria, testemunha do chão. Eu vi, as grandes dão ergu Finanças, as alegretudes se combraças. A chama da caldade, que não se afasta, olha o padrão na roda, intenção. A estrada do vale é leve, o oito no ar Nessa mistura eu faço um parnaval Canta que mexe, equatorial Criança, criança Deu pra na cabeça e vai embora O ar que trouxe a boca e que não pode Vem com a família agora Quem deixa esse amor no choro Tô dentro da raça, no sangue e na cor O bebê, o beijo na cor A minha deusa soberana Deu pra na sua alma africana Tô dentro da raça, no sangue e na cor O bebê, o beijo na cor A minha deusa soberana Deu pra na sua alma africana Tô dentro da raça É isso aí, meu povo O bebê, o beijo na cor Mais uma vez A nossa beija-frô Faz um bonito carnaval pra vocês Alô, Brasil! Esta é para o mundo inteiro A maior festa audiovisual do planeta Tô dentro da raça, no sangue e na cor Tô dentro da raça, no sangue e na cor O bebê, o beijo na cor Tô dentro da raça, no sangue e na cor Tô dentro da raça, no sangue e na cor Na crença de tribos antigas